3, 2, 1, gravando. Amarelo e preto, achava que não ornava o uniforme deles, ficava feio. Mas era uma época boa, porque o Bangu sempre vencia. Vencia com placares apertados já, mas sempre vencia o Volta Redonda. Agora isso mudou um pouco. Mas vamos às estatísticas do confronto. Bangu e Voltaço. Os times já se enfrentam desde 1976. De lá pra cá foram 87 jogos, com 34 vitórias do Bangu, que marcou 113 gols. Já o Volta Redonda ganhou 19 partidas e marcou 85 gols. Além disso, é claro, ocorreram 34 empates, que é o mesmo número de vitórias do Bangu. Em Moça Bonita, Bangu e Volta Redonda já se enfrentaram 45 vezes. E o resultado mais comum é o empate em 1x1, que aconteceu 11 vezes. Já o maior artilheiro do confronto é o atacante Botelho do Volta Redonda. Ele fez 7 gols nas redes do Bangu. E os banguenses que mais marcaram gols foram o Luizão, o Fabiano Silva e o Pipico. Cada um deles fez 5 gols no Volta Redonda. Aliás, na maior goleada do Bangu, o Pipico fez 3 gols. Foi no dia 25 de setembro de 2010, no estádio Raulino de Oliveira, Bangu 5, Volta Redonda 1, pela Copa Rio daquele ano. Já o Voltaço fez sua maior goleada no último jogo entre as duas equipes. Dia 26 de fevereiro de 2023, em Moça Bonita, Voltaço 4, Bangu 0. Vocês se lembram bem desse massacre, né? Em todos esses confrontos, o Bangu teve 9 jogadores expulsos, enquanto que o Volta Redonda teve 14 jogadores que levaram o cartão vermelho. Recorde de público foi no Campeonato Carioca de 1983, no estádio Raulino de Oliveira. O Bangu venceu por 1 a 0, diante de 5.638 pagantes. Muita gente foi ver esse jogo na época, hein? E o menor público foi pela Copa Rio de 2016, também no estádio Raulino de Oliveira. O Bangu também venceu por 1 a 0, mas apenas 69 pessoas pagaram o ingresso. E na primeira vez que eles se enfrentaram, foi pelo Campeonato Carioca de 1976, em Moça Bonita, e o Volta Redonda venceu o Bangu por 2 a 0. E se eu puder prognosticar um palpite para o jogo desse meio de semana, eu vou na onda, né? O Bangu e o Volta Redonda sempre empatam em 1 a 1, então vai dar 1 a 1. Esse é meu palpite, minha opinião. Espero estar certo. Valeu, galera! Bom jogo! Boa sorte para o time! Boa sorte para o time!